Olá meus amigos e minhas amigas, um bom dia aqui do Recando das Aves, um bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês, para nós, eu espero que esteja tudo bem com vocês, se está tudo bem meus amigos, deixe no comentário pessoal, e uma ótima alegria para a gente, para mim é uma satisfação, a gente está passando do 900 e pouco aí está em 915, 900 e alguma coisa ali, então a gente está rumo ao mil, em primeiro lugar, como eu sempre digo graças a Deus e segundo a vocês meus amigos, por estar confiando no Recando das Aves, por estar gostando do conteúdo da gente quem gosta desse conteúdo pessoal, já vem se inscrevendo, deixa o like de vocês, ativa o sininho para cada vídeo que a gente faz está notificado ali, tá meus amigos, e é um prazer a gente estar sempre aqui tentando responder alguma coisa para vocês ali como eu já falei em outros vídeos, a gente tem mais de 20 anos de experiência, mas a gente não é o sabichão a gente está sempre aprendendo, tem uma palavra que diz que a gente morre de velho e não aprende tudo velho ditado né, a gente morre de velho e não aprende tudo nessa vida, então a gente está sempre aprendendo mas o que eu puder ajudar vocês com o trabalho que eu tenho aqui, com as dicas que eu tenho aqui eu vou ajudar vocês, tá meus amigos, então hoje eu vou estar mostrando ali a bainha que eu terminei outra gaiola que eu pendurei ali no outro lugar ali, e eu vou estar dando uma dica muito boa hoje que tem uma pessoa me fazendo perguntas ali, uns critos ali, sobre a questão da criação do ganso então como eu já dei algumas dicas em outros vídeos aqui, hoje eu vou estar esclarecendo melhor mais algumas coisas ali sobre a criação de ganso, tá meus amigos então, para quem gosta de conteúdo, deixa o seu like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever meus amigos e compartilhar também, tá bom meus amigos, então é isso aí, e bora para o vídeo então vem aqui pessoal, essa aqui que vocês estão vendo aqui com o sarrafim na frente aqui, com a entrada dos galos aqui essa aqui foi que eu acabei e eu tinha a par da frente lá para terminar o outro dia, certo? então aqui ó, eu já passei óleo queimado, tá? aí tem gente que às vezes pergunta, mas o óleo não é tóxico? o óleo é tóxico para se for passar por dentro e prejudicar demais, tá pessoal? então, portanto você pode passar, se você for passar com a família alérgica, usa uma máscara e tal ele vai ter um cheiro forte, mas só no momento, só na hora, tá? mas ele vai proteger a madeira, tá? ele custa sair, ele protege a madeira de chuva, de apodrecimento e outras coisas a mais e você não tira nada de dinheiro do bolso, isso aí você vai num negócio que eles trocam o óleo na oficina que troca o óleo, eles dão de graça para você, tá? óleo queimado, e deixa um trabalho muito bem feito, deixa um trabalho muito bem feito então aqui está a baia dos galos, né? e esses aqui, na frente, eu não modelei ainda, tem que modelar o sarrafim em cima ali, tá? vou fazer mais uma entradinha aqui, e vai ficar assim pessoal, tá? já passei óleo queimado neles tudo, então, tá aí ó aqui tem oito baias, tá pessoal? tem oito baias aqui, no caso oito gaiolas, tá? e eu quero estar mais na frente agora, puxando pra cá, como falei pra vocês, né? tá fazendo aqui, tipo, uma emenda dela aqui e tá aumentando o criatório ali então aqui pessoal, ó, eu peguei essa gaiola tá? que essa gaiola aqui é uma gaiola de fundo pra quando eu coloco pinto, alguma coisa ali, os pintinhos ali eles não venham tá, é, pegando as fezes, né? ali ó, como vocês podem ver, ó é gradeado, tá? essa gaiola aqui é pra peru, pra angulistra é, até codorna também e outras aves também que tão doentes e que a gente não quer passar pros outros até prendi um coelhinho agora e tá preso ali vou tirar já então essa gaiola que ela vem de um amigo meu ali o Anderson, aquele abraço, o Anderson vem o dele ali e tá aqui eu tenho outro lá embaixo, também é dele e ficou muito bom, pessoal eu já usei o viveiro dos pombos ali, né? pra encaixá-la do lado ali tá o cobertinho pra não chover em cima deles ali e que ó, fica preso, né? aqui tá os meus pombos ali você já sabe tem umas 3, 4 ali que vão querendo chocar já tão querendo chocar, pessoal ali tá eles, ó vamos pro puleiro aí, vamos pegar o puleirinho é aqui o gancinho tá cuidando aqui que eu acho que a gança que tá no mim aqui ali, pessoal mais uma pessoa pula ó calma que eu não vou te tirar dali, né? segundo o vinho dela hoje, pessoal que ela vai apanhar, tá? aqui, meus amigos, aqui ó uma galinha que vai ser mãe de ganso tá? ó quatro ovos de ganso eu botei nela, tá? ela vai aquecer bem tá bem quente os ovos, ó tá bem? já botei aqui 5, 6 ovos descascando na galinha aqui descascou muito bem, tá? cuida bem aí tá? então é isso aí, ó primeira chocada dela, tá? ela vai cuidar bem a mãe dela é muito boa espero que a genética da mãe dela venha nela e ela seja uma ótima mãe mas acredito que seja, tá, pessoal? vai ser uma ótima mãe ali dentro ali, como eu falei pra vocês no outro vídeo anterior pessoal, ela tinha uma é, uma casinha de coelho ali, né? aí eu ia tirar aí achei, acabei achando um ninho ali com 16 ovos ali mais ou menos ali aí a galinha foi e deitou e pousou ali no choco ali já emperriou tá chocando só que eu não botei os 16 ovos, tá? tem ali 13 ovos nela chocando ali dentro ali então eu já fechei a portinha aqui, ó pra outras não entrar pra vir perturbar ela então tá chocando já, pessoal aqui meu trilho de combatente meu trilho de combatente aí, pessoal, ó já tem dois ovoszinhos lá começou a botar, tá? então tá ali, ó esse aqui é o carejó queimado, né? que eles falam caipira, tá, pessoal? meu caipira aqui do terreiro também e aqui já é um carejó pedra que eles falam, tá? o carejó pedra pra quem não sabe é o carejó escuro, tá? como se fosse aquelas pedras do mato antigo uma pedra ela é toda engomada, né? então esse aqui é o carejó o carejó preto escuro que eles falam o carejó pedra, tá? aqui tá o Patrick né? lá, meus amigos uma patinha que vai querer chocar tá com nove ovos, ó aqui tá uma palhaça frisada lá tá a palhaça normal estão aqui brigando pra ver onde é que vão pôr em ela tá? essa frisada aqui ela é muito bonita, tá? ó isso é azul, ó tão bonito essa é a palhaça frisada, tá, pessoal? ó nós troco de linha uma vai no linha da outra e assim vai olha ali como eu sempre falo, pessoal galinha é imperativa, tá? a galinha é imperativa ali a patinha é meio assustada aqui outra senhora que vai ser mãe também essa galinha aqui é ovo azul, tá, pessoal? essa aqui ela põe a ovo azul ó, meus amigos ovo azul a outra senhora ali tá braba quer vir pro linha também fala, Maria fala, Maria isso aqui é Maria não põe ainda ela vai no põe aqui, pessoal, ó já vou sair já, Maria calma aí que já vou sair já aqui, meus amigos, ó uma senhora sedosa tá? uma senhora sedosa que tá chocando aqui, ó é calma aí, senhora calma aí que eu vou ajeitar certinho aqui senhora aí ajeita bem aí sedosinha são as galinhas muito boas pra chocar, tá, pessoal? quem tem sedosa sabe disso que a sedosa é muito boa pra choco aqui os meus polonês, pessoal, ó ó minha tupetuda aqui já tem ovo chocando ela na sedosa, tá? lá na sedosa já botei o ovo dela chocar mais dois ovos lá essa outra frisada que tá ficando choca achando que é ninho no mato aqui eu tô aqui no ninho da gança, tá, pessoal? na gança que eu tô mostrando aqui que ela tá botando pena que acho que ela vai querer chocar já que ela tá mostrando coisa linda pra vocês aqui, ó olha aqui, pessoal tem um drabo ali, ó aqui tem, acho que tem três, seis ovos de gança ali, ó ela tá jogando a peninha quando ela quer começar a botar, pessoal ela começa a jogar a pena acima assim, ó pra esconder pra fechar os ovos, tá? tem um drabo aqui que eu vou mostrar pra vocês ali foi, senhora foi não vou tirar, não tá? não vou tirar aqui é os periquitos, pessoal, ó os periquitos já tão saindo com os filhotes já tem quatro filhotes aqui dentro, ó já vai ter a filhotada já então, pessoal como eu falei pra você que eu tava dando a dica sobre o gancho, tá? esse aqui esse aqui esse aqui, pessoal ele é o Mazaropi, tá? esse aqui ele tá com três aninhos três aninhos vai pra quatro anos agora, tá, pessoal? então um inscrito meu perguntou pra mim ele ganhou um ganchinho agora ali, filhote e ele queria saber como é que ele faz se ele pode filhar sozinho se ele tem que comprar o outro o que que ele faz? aí ele pediu a minha opinião e a opinião da gente só dá quando a pessoa concede então a minha opinião dando pra ele pra você se você, a causa tiver um gancho ou qualquer outra ave que você ganhar de alguém se você quiser fazer uma criação no quintal compra outro parceiro ou outra parceira e se não essa belíssima ave aqui ele é um bicho muito domesticado se você for ensinar ele criação ele em casa ele vai ser como se fosse um cão um cachorro aonde se for ele vai tá, pessoal? ele é um bicho muito fácil de adestrar então é um bicho muito bom de criar pra falar agora tá, pessoal? é um bicho ótimo meus amigos pra fazer a criação eu vou dar uma pausinha aqui pra ver se eu não consigo parar como eu tava falando aqui então, pessoal como eu tava falando que eles vão deixar eu vou conversar, tá? então, esse aqui é o mazarope esses bichinhos aqui eles podem durar até 15 a 16 anos, tá? o africano dura um pouco mais dura até 20, 25 anos eles podem chegar até uma idade de 20 anos, tá? então a postura deles ali é de agosto pra setembro pra frente, tá, pessoal? começa agora já começou a postura, aliás tá? e a postura deles eles podem colocar até 40, até 60 alvos eles botam a postura deles então, meus amigos tem pessoas que criam filhotinho de ganso e com 10, 15 dias já botam na água, tá? então, não é bom eles tem aquela pruminha ali aquela pruminha não protege então, ainda eles encarando então, eu solto pedindo assim na água aqui de 30 dias pra frente eles começam a botar os caninhos ali, tá, pessoal? e começam a nadar certinho não tem mais perigo de nada pra pra criar eles não tem segredo um bicho muito bom de criar fácil de criar tá? você joga a papinha pra jogar ração seca bastante corizinha verde vira minha então, é um bicho como eu falei muito fácil de adestrar tá, meus amigos? então, o ganso não tem crise esse aqui ali até na empresa comigo eles riam, tá? esse aqui, ó esse aqui é o mazarope o zibidão dá um oi, mazarope né, mazarope? esse aqui é o mazar, pessoal então, esse aqui é o meu reprodutor terreiro aqui o meu lindão aqui tá, né? tá bom então, meus amigos hoje o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí, tá, pessoal? espero que vocês gostarem espero que sirva alguma coisa pra vocês aí, tá? então, é isso aí, meus amigos obrigado por estar me acompanhando obrigado por estar se inscrevendo no canal da gente e que Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês não desiste jamais mais, pessoal dependente do que você esteja passando fé em Deus que tudo vai dar certo e você ainda vai ter muita coisa pra conseguir na vida pra vencer ainda que a gente não pode vencer sem as barreiras as barreiras aparecem mas você vai vencer as barreiras passam e vem a vitória logo atrás então, é isso aí, pessoal fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser